Nunca pensei em te perder Só pensava estar contigo O destino me atraiçou Fui perdendo o teu carinho Mesmo assim não desisti De tentar tudo por tudo Hoje sempre quero ficar ao teu lado Ainda tenho a esperança De voltar a ter-te aqui Ainda guardo as lembranças Que contigo fui feliz Sei que no passado errei Mas também eu já mudei Para ficar contigo Quero-te ao meu lado amor Viver sempre contigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado amor Para tudo estar contigo Ao teu lado amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Nunca pensei em te perder Só pensava estar contigo Só pensava estar contigo O destino me atraiçou O destino me atraiçou Fui perdendo o teu carinho Mesmo assim não desisti De tentar tudo por tudo Hoje sempre quero ficar ao teu lado Ainda tenho a esperança Ainda tenho a esperança Ainda guardo as lembranças Que contigo fui feliz Sei que no passado errei Mas também eu já me atraiçou Mas também eu já mudei Para ficar contigo Quero-te ao meu lado amor Viver sempre contigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado amor Quero-te ao meu lado amor Para tudo estar contigo Ao teu lado amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Quero-te ao meu lado amor Viver sempre contigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado amor Para tudo estar contigo Ao teu lado amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Eu sou o teu porto de abrigo Eu sou o teu porto de abrigo Eu sou o teu porto de abrigo